Se vocês acham que eu que sou baixinha, vocês se enganaram profundamente. O balcão é alto e tem muita coisa aqui na Carpeti Design. Por isso que eu tô enterrada nos moletons. Fabricação própria, Meire? Fabricação própria. Olha, tem muita coisa. Jaquetas em... Sarja. Inteirinha de pelo por dentro. Olha, super bolso gostosona. R$ 9,500, é isso, Meire? Apenas R$ 9,500. R$ 9,500 em várias cores diferentes. Pra você que não tem a sua, compre aqui na Carpeti Design. Aqui, é duro, viu? Ser baixinha não é fácil. Aqui um moletom filpado com capuz. Olha que modelo legal aqui. Quanto vai sair essa blusa? R$ 4,800. R$ 4,800, olha o que tem de cores. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Gostou? Tem cor aqui pra todo mundo escolher. Agora eu vou subir um pouquinho. Melhorou. Aqui, camisetas, olha, comercializado, penteado, tá uma super malha. Quanto vai sair qualquer modelo? R$ 1,990. R$ 1,990. Agora dá uma olhada. O que tem de estampa diferente? O que tem de cor pra você escolher? De tudo que você quiser e mais um pouco, tem. Você quer aquela cor, né? Tem. Não tem? Tem. E aquela outra cor, aquela assim? Também tem. Também tem aqui. Aqui, blusas de moletom, olha que legal. Com tactel aqui. R$ 4,900. Estampa Puffy. Tá vendo? Cores também tem de um monte. Olha que tem. A stampa é a mesma? Não. Muda. R$ 4,900. Essas camisetas, olha que transada a estampa delas. Super legal. R$ 2,900, cruzeiro. Tá aqui uma camiseta super diferente em várias estampas e várias cores pra você. Super interessante. E pra terminar, conjunto de moletom. Abre essa, Mery. A calça e a blusa. Olha que legal. Felpadão. Quanto está o conjunto? R$ 3,900. Barato demais. Corre aí. Carpeti Design. Ainda vai facilitar em duas vezes, hein? Sábado já tá aberto agora. Até as seis da tarde, amanhã, 12h, 18h. Com Antônio de Barro, 103 no Tatuapé, telefone 957-1271. Mery, fala pra eles. Corre pra cá. Viu? Fala aí. Corre pra cá. Corre pra cá.